Após 38 anos, o torcedor do Flamengo tem a oportunidade de gritar bicampeão mundial. A torcida do Flamengo de presidente Dutra se organizou para esse momento especial. O responsável por tudo isso foi seu Antônio Medeiros, que é conhecido como Antônio Flamenguista. Que ele é flamenguista, não tem nenhuma dúvida, é só olhar em cada detalhe de sua residência. Aos poucos, o torcedor foi chegando, tudo regado a muito churrasco. O torcedor compareceu na esperança do bicampeonato mundial. O adversário do Flamengo não tinha boas lembranças em decisões contra equipes sul-americanas. Foram três derrotas, contra Flamengo, São Paulo e Independiente da Argentina. O torcedor se apegava nesse tabu e já tinha eleito o herói do título. Hoje, para mim, eu creio que vai ser o Bruno Henrique. Ele vai fazer dois gols hoje. E nós vamos ser campeão hoje no Mundial. Com a bola rolando, muita ansiedade, principalmente depois que o brasileiro Roberto Firmino perdeu essa chance com menos de um minuto de jogo. Aos poucos, o Flamengo foi se encontrando em campo. E a cada ataque com o Bruno Henrique, aumentava a esperança do torcedor. Mesmo com o final do primeiro tempo em 0x0, o torcedor continuava otimista. Rapaz, estamos confiantes. O time jogou bem o primeiro tempo, concentrado, acertando a marcação. Mas, com certeza, a oportunidade vai aparecer e tem que aproveitar. E o Mengão vai ser campeão, com certeza. Vamos ganhar, vamos ganhar. Levou um sustozinho no começo do jogo, mas depois deixou o jogo de igual para igual. No segundo tempo, vamos ser campeão. Fé em Deus. É Mengão e vamos ser campeão. O Flamengo, no começo, pegou uma pressão, entrou nervoso. Mas aí, depois, colocou a bola no chão e nós estamos no jogo. Eu acho que dá para ganhar. Se jogar o segundo tempo, como jogou o primeiro, o Lívio, por visão, vacila, a gente fala o gol. Aí é só comemorar. O segundo tempo começou com mais sustos para a torcida do Flamengo. Aí para frente, tivemos um duelo particular entre Gabigol e o goleiro Alisson. O goleiro do Liverpool levou vantagem em duas oportunidades. Na primeira, Alisson tirou com as pontas dos dedos. Na segunda, mais uma vez, Alisson defendeu a meia-bicicleta de Gabigol. O momento de maior aflição foi quando o juiz marcou o pênalti de Rafinha em Mané. O alívio veio quando o juiz anulou o pênalti após consultar o VAR. A torcida comemorou como se fosse um gol do Flamengo. No tempo normal, o jogo terminou com um empate em 0 a 0. Aos oito minutos do primeiro tempo da prorrogação, aconteceu o que nenhum flamenguiz esperava. Em um contra-ataque, Mané deixou Firmino em condições de marcar. O atacante, desta vez, não desperdiçou e fez o gol do Liverpool. Esse gol, inclusive, fez o torcedor chorar. A última chance veio no segundo tempo da prorrogação. O atacante, Lincoln, perdeu a oportunidade do empate. E não teve jeito. Liverpool foi campeão mundial. A torcida flamenguista, mesmo não tendo conseguido o título mundial, ficou satisfeita com os títulos do Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Está feliz com o jogo do Flamengo hoje? Estou. Mas eu estou em Flamenguista. Gosta mesmo do Flamengo? Gosto. Qual o melhor jogador do Flamengo hoje? Vou botar o porro agora, né? O Gabigol. O Gabigol. Indiscutivelmente, o Flamengo é um time do melhor do Brasil. Brasil. Que vai lá na Europa, disputar um jogo desse aí, disputar um mundial desse aí. E chega e foi time para time. Foi pau a pau. Ele perdeu por falta de sorte. Bola na trave, viu? E teve uma atuação fantástica, fantástica. Meu pensamento era de fazer uma festa comemorando o Brasileiro e a Libertadora. Mas eu, por causa da data, eu tinha que fazer, porque já tinha Natal e Ano Novo, aí eu programei para fazer no dia do jogo. Mas se ganhasse, eu achava bom. Mas se não deu para ganhar, mas eu estou satisfeito, vai do mesmo jeito. O time não venceu, mas a gente vê a presença do torcedor aqui, isso é muito importante. Jogou de igual para igual. Eu consegui, o que eu acabei de falar ali agora, eu consegui reunir a minha família e meus amigos, que para mim tudo é família, amigo é família. Depende da consideração.